Como fui me apaixonar O coração mandou parar Fiquei te admirando ali Te olhando sem me desviar De repente então você sumiu E não pude mais te encontrar Eu não sei o que aconteceu Não tem resposta pro que aconteceu Passei a gostar de você Não pergunte, não sei explicar Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrendo Baby, onde está você? Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, estou te querendo Baby, onde está você? Halo, 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 halo Não vou mudar meu coração Preciso me acostumar Se o que ele sente é bom É o amor que está no ar Não há nada a fazer É um sentimento raro É só deixar acontecer Pra mim tá tudo muito claro Eu não sei o que aconteceu Não tem resposta pro que aconteceu Não tem resposta pro que aconteceu Passei a gostar de você Não pergunte, não sei explicar Como fui me apaixonar Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrendo Baby, onde está você? Eu quero ouvir vocês Ah, eu quero ouvir vocês 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 Halo, 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 Halo Liga pra mim, eu tenho tantas coisas pra te falar Liga pra mim, vai ser tão bom, nós precisamos conversar Todos sabem que eu te amo, só você imaginei Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também, você anda louco pra voltar Não faz assim, eu me deprimo todo sem você aqui Não faz assim, sem este amor, meu Deus, o que vai ser de mim? Todos sabem que eu te amo, só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também, você anda louco pra voltar Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Oh, vem, oh, vem Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar Vamos cantar! Vem depressa, por favor Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Oh, vem, oh, vem Oh, vem, oh, vem Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Eu amo demais Calcinha preta Agora não vou mais viver Como eu vivia a chorar Com tanto amor pra dar e sem poder amar Eu tenho um grande amor, enfim Alguém que gosta só de mim E de tristeza E de tristeza não vou mais chorar Porque agora um amor sincero eu encontrei E a esse amor meu coração todinho eu entreguei Por isso eu sei que nunca mais Por isso eu sei que nunca mais eu vou viver sempre a chorar E ao mundo inteiro então eu vou poder gritar Eu amo Eu amo demais Eu amo demais Eu amo Eu amo demais Agora não vou mais pensar E quando alguém eu encontrar Eu vou fingir sorrindo para não chorar Eu tenho um grande amor, enfim Alguém que gosta só de mim Alguém que gosta só de mim E de tristeza não vou mais chorar Porque agora um amor sincero eu encontrei E a esse amor meu coração todinho eu entreguei Por isso eu sei que nunca mais eu vou viver sempre a chorar E ao mundo inteiro então eu vou poder gritar Eu amo Eu amo demais Como eu amo Eu amo demais Eu amo Eu amo demais Eu amo Eu amo demais Eu amo demais Eu amo demais Porque agora um amor sincero eu encontrei E a esse amor meu coração todinho eu entreguei Por isso eu sei que nunca mais eu vou viver sem pé chorar E ao mundo inteiro então eu vou poder gritar Que eu amo, eu amo demais Eu amo, eu amo demais Como eu amo, eu amo demais Eu amo, eu amo demais Eu amo